Salve, salve rapaziada, aqui quem fala é o Gil West Games com mais um vídeo de EPS 2020 Master League, bom rapaziada, não esquece mano, vamos bater a meta aí de 200 likes meus brothers para continuar a milhão a Master League aqui no canal, no Corinthians meus brothers Sim, vamos atentar aí a contratação de Everton E brothers, também não se esqueça, se inscreve no canal se você é novo velho É meus brothers, o Master Lato vai vir a milhão em breve rapaziada Em breve que eu diga é essa semana ainda velho, com uma grande novidade E velho, já vamos atrás do Cebolinha, vamos ver o preço de negociação dele? Mamma mia, olha o preço de transferência do Cebolinha parça Meu Deus do céu, vamos ver se eu consigo fazer algumas trocas cara Meu Deus do céu, quase que eu caio para trás aqui, deixa eu ver o Pedrinho O Pedrinho ele tinha, caracas, caraca eles Mano, estou besta velho, de verdade, não diminui, não diminui né Nossa velho, que isso, caríssimo o Cebolinha Agora sim a Master League está realista Mano, então vamos ter que trabalhar só por empréstimo velho Olha o empréstimo do Cebolinha Rapaz do céu mano, caríssimo o Cebolinha brothers Talvez vamos ter que abortar a missão e ir atrás de outro cara hein velho Mano, que que é isso velho, vamos ver o que dá para fazer aqui, 6 meses Porque o Diego a gente trouxe por 6 meses né mano, vamos ver aí o que dá para fazer né Vamos trabalhar, é aquela coisa mano, o time brasileiro tem que trabalhar nas hipóteses Vamos ver o que acontece, vamos ver se o Grêmio aceita esse empréstimo de 6 meses Porque a gente precisa de títulos o mais rápido possível Vamos ver o que dá para fazer né Último dia da janela de transferências Me disseram que o Vasco da Gama quer comprar o Felipe Em algumas horas ele deve enviar uma proposta oficial Felipe mano, já está vendido já irmão Vamos esperar para ver o Roberto Calo descer Vamos ver, vamos ver o que dá para fazer Não aceitaram a proposta com o Cebolinha Mano, vou falar para vocês Complicado velho, complicado De verdade mano, tentar trazer o Cebolinha velho Achei que ia ser mais fácil, mas não é tão simples O valor de mercado dele é um absurdo mano 268 milhões de reais velho Rapaz do céu, só clube europeu vou trazer ele hein rapaziada Meu Deus do céu, vamos fazer uma outra busca avançada então Em outros times aqui do Campeonato Brasileiro, certo? Porque a nossa realidade é essa velho Agora está bem, como posso dizer, realista Se é que podemos dizer assim né irmãos? Eu até queria trazer o Ricardo Oliveira Só que mano, ele já vai se aposentar né velho Então não vai ser tão negócio assim Eu trazer o Ricardo Oliveira No momento, apesar dele ser um excelente Centro avante, certo meus brothers? Cara, vamos fazer o seguinte então Vamos ver como que está o guerreiro Vamos ver como está o guerreiro então Já que o Cebolinha não deu certo Vamos ver se dá para trazer o guerreiro de volta Talvez dê Ele tem 35 anos Hum, eu acho que dá para trazer ele hein Vamos ver quanto ele está o preço de mercado Meu parceiro Mano, eu não quero gastar muito dinheiro Então vamos ver se eles aceitam Ah não, jogador em troca geralmente eles não aceitam Quero 3 anos de contrato meu rei Para você se aposentar Aqui no Corinthians velho É meus brothers Vou aumentar um pouquinho aqui Tá de transferência Mano Aqui ó Está excelente já brother Já está excelente Vamos ver o que dá para fazer mano Vamos ver se dá para trazer o guerreiro de volta Bom brothers O guerreiro não deu certo também As negociações estão muito difíceis aqui no PES 2020 Então a gente tentou trazer um cara aí Já conhecido pela torcida do Corinthians O Tevez mano Sim, ele está encostado lá no Boca Vamos ver se a gente consegue trazer o Tevez Contratá-lo Vamos ver o que que deu aí brothers Complicado mesmo mano As negociações estão muito difíceis aqui velho Vamos ver Bom Aceitar os termos Carlitos Tevez É jogador do Corinthians Brothers Conseguimos aí trazer o Tevez Ele está devolta para o Corinthians velho É meus brothers Conseguimos o Diego por 6 meses E o Tevez Mano Muito complicadas as negociações aqui Mudaram bastante rapaziada Mudaram bastante mesmo cara E É até legal né mano Porque deixa o jogo mais realista e tudo mais né Vamos prosseguir para o próximo Conseguimos a contratação do Tevez né brothers Agora temos o jogo da volta contra o São Ben Talvez eu acho que eu não vá jogar esse jogo não mano É Temos jogos Ah Agora vai ser no meio da temporada a Copa do Brasil Ah gostei Bom Então vou fazer o seguinte Eu vou pular essa partida aqui contra o São Ben E vou jogar Clássico aí Palmeiras e Corinthians Meus irmãos Logicamente Allianz Parque né Obviamente Portanto Meus irmãos Vamos fazer o seguinte Já vamos armar o time aqui Eu já tenho uma escalação meio que pronta Só que eu vou dar uma editada nela Bom brothers É o seguinte O Tevez mano Já está na contenção Então mano Vai esperar o que para colocar o Carlitos Carlitos aqui numa ponta Pedrinho numa outra ponta Vamos ver o Junior O Diegão aqui Armando Eu quero o Diego aqui Armando Armando de meio atacante Junior Urso Roda Jadson aqui atrás Também de meio atacante Ralf na contenção aqui Vamos meter o Carlos Augusto aqui Moleque novo Querendo mostrar Serviço parceiro E mano Sim Bora Olha aí meus brothers Copa do Brasil já no clássico Irmãos lá no clássico Palmeiras e Corinthians no clássico Brother Copa do Brasil já milhão Vamos para o jogo velho Vamos para o jogo meus brothers Bola rolando É clássico É jogo importante meus brothers Lá vem o Palmeiras O Palmeiras vem para cima Escarpa já na contenção Carlos Augusto Carlos Augusto Pelo amor de Deus Eita nois Lá vem os caras Lá vem os caras Boa Ralf Boa Ralf Já lançou o contrato A cara ali Wagner Love Já lançou para Tevez Tevez Olha aí Tevez Lançamento para a unidade Vai Pedrinho Vai Pedrinho Vai Pedrinho Vai Pedrinho Na batida Meu Deus do céu Que defesa velho Que defesa do goleiro E que contra-ataque do Corinthians Hein brothers Vamos 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 moleque Vamos sair jogando Vamos sair jogando Joga no Jadson Joga no Jadson Jadson Já dominou lá a pelota Cortou Cruzamento Quem vem Ai 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 Fernando Preiss No Wagner Lá vem Wagner ali Cortou para dentro Não deu certo Dominou a bola Jadson Jadson Jogou a bola Calma 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 Vamos 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 Corinthians 1x0 para o Corinthians em cima do Palmeiras olha ali palminhas do treinador velho É caixa meus brothers 1x0 para o Corinthians em pleno Allianz Parque depois olha isso mano O Braz pegou mas Diego já estava ligeiro 1x0 para o Corinthians Vamos que vamos Lá vem os caras mano Lá vem os caras Meu Deus do céu Cortou cortou Tira 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 Pedro Henrique lá vem de novo Dominou Tevez Tevez já jogou lá a pelota para Diego Diego a olho contra-ataque Fatal Fatal Jogou no Wagner Love Vai Jadson Cadê 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 Vai Pedrinho Vai Pedrinho Corre brobo de nada De novo Tocou Vai vai meu Deus do céu Wagner Love na batida Da Na Rede Wagner Love Wagner Love Coração para a torcida meus brothers 2x0 para o Corinthians Em pleno Allianz Parque meus brothers Sim Contra-ataque fatal mano Fatal mano Olha aí o contra-ataque velho Lançou Olha a velocidade do Pedrinho irmão Olha a velocidade do Pedrinho Diogo Barbosa ficou na saudade Tocou lá a pelota Wagner Love A do Corinthians Brothers 2x0 2x0 Agora vamos se defender aqui Que os caras estão vindo para cima O time fica em uma posição Muito mais tranquila Com bola Pula vem Dudu Meu Deus do céu No lançamento Não O zagueiro Vem Gol do Palmeiras Borja 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 Mano O que o zagueiro fez Ainda estou me adaptando A jogabilidade do Pes Ele não está mais tirando O passe lá Gol do Palmeiras Brothers Olha aí Você pode até ver Aí o Fagner fez cagada Dudu pegou a bola Olha aí Eu fui dar o bote Ele saiu do Borja É estou me adaptando ainda A jogabilidade Vai Diego Já jogou no Pedrinho Pedrinho de novo Meu Deus do céu Corinthians está impossível Felipe Melo chegou daquele jeito Bem a cara do Felipe Melo Olha aí Lançamento do Palmeiras Tira 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 Pelo menos tirar Calma 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 Toca a bola Olha isso Que demora Para tocar a bola Carlos Augusto Lançou Bom Brothers Fim de primeiro tempo 2x1 Para o Corinthians Ainda estamos em vantagem Mas Tem que tomar cuidado O Palmeiras Olha aí Brothers Últimos instantes Da partida Partida difícil Partida difícil Olha ali Vamos tentar fazer o terceiro Nós praticamente já matamos a classificação Jadson Mas aqui está em aberto Aqui está em aberto Olha Jadson Brincando na frente do Felipe Melo Complicado Vai Jogou para o Fagner Meu Deus do céu Vai Pedrinho Põe a banha Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai Juiz deu 2 minutos Ai Meu Deus do céu Lá vem o Palmeiras Lá vem o Palmeiras Volta Fia da mãe Volta Joga no goleiro Acabou Juiz Acabou Jandão Cássio Acabou Estamos na vantagem Brothers 2x1 para o Corinthians Em cima do Palmeiras Velho Wagner Love Comeu na pelota Olha aí o Felipe Melo Dando aquele salve Monstro Gustavo Gomes Bravo Aí velho Estamos na vantagem Mano Classificação Está na nossa mão Olha aí meus brothers Arena Corinthians Itaquera Meus irmãos A torcida do Corinthians Já está a milhão Torcida do Corinthians Já está a milhão Meus brothers Olha aí o Palmeiras Já veio a postos Vai vir para cima De todos os jeitos O Palmeiras Já espero Ataque total dos caras Mano Sim Bola 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 Olha ali Lá vem o Corinthians Já vem para cima Tocou a bola Vai Diego Vai Diego Ui Lá vem Lá vem Não Não Corta 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 Cruzamento Corta Cruzamento Vem Cássio Cássio Já lança aqui o Pedrinho Já lança o Pedrinho Na contenção Cadê o Tevez Se mexe Tevez Se mexe Tevez Foi Tevez Pegou Acredito no Tevez Meu irmão Acredito no Tevez Olharia de três dedos Gol Carlitos 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 Tevez É do Corinthians Brothers Para complicar ainda mais A situação do Palmeiras Está na rede Olha o Luan falhando Velho Luan falhou Carlitos De três dedo Papai Chama Tevez Chama Tevez Chama Tevez Chamba Tevez 1 a 0 Para o Corinthians Tocou Tevez Então vai Tocou a bola Vamos De novo no Tevez 1, 2 Joga no Tevez de novo Foi Tevez Foi Tevez Meu Deus do céu Que jogada foi essa Tevez Meu Deus do céu Tevez Joga Demais Carlitos Carlitos De volta Para o Corinthians Meu Deus do céu Olha essa jogada Olha essa jogada Tocou a bola A zaga do Palmeiras Ficou perdida O Luan Passando mal Para o Tevez 2 a 0 Para o Corinthians Agora o Palmeiras Vai ter que virar o jogo Se quiser passar de fase É só um milagre Exatamente Acabar o primeiro tempo O Brothers Já Você é louco Está voando Voando Fecha 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 Olha aí O Palmeiras Não vai desistir Não Tocou o Lucas Viva Vai 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 Mas o que é isso Meu goleiro Olha ali De novo Tocou a bola Tira a bola Daí Acabou Fim de primeiro tempo 2 a 0 Mano A gente só vai se defender Agora Só defesa Só defesa Mais moleque É Bom Brothers Muito obrigado A vocês Que acompanharam Não esquece De deixar o seu like E também Se inscrever No canal Meus irmãos É Fiquem atentos Aí Brothers O Mois Delato Vai vir essa semana E olha aí os times Que passaram Galo Flamengo Corinthians E Cruzeiro Meus brothers É isso aí Até a próxima Tamo junto E vamos pegar quem? Cruzeiro Vem